Inibidor de apetite natural. É incrível como as pessoas furam tanto na dieta, não conseguem o processo de emagrecimento, de perda de gordura, de definição muscular, porque simplesmente não conseguem se manter na dieta. Eu já discuti aqui diversas estratégias, diversas coisas que você pode fazer para minimizar a sua fome, mas existem alguns inibidores de apetite, alguns combinos, alguns macetes, coisa que você não vai encontrar em livro, pode esquecer. Coisa que na prática descobrimos. Vocês na nossa própria, na utilização com algum paciente, com algum aluno, a gente vai somando uma coisinha na outra, e eu vou aqui dar totalmente de graça para vocês, perfeito? Então tudo que eu peço é que vocês cliquem no gostei, se inscrevam aqui no canal, pois essa dica, essa dica é a dica, certo? Se você tem muito apetite, você precisa verificar exatamente o porquê. O que acontece é, nós temos alguns hormônios que envolvem diminuição do apetite, por exemplo, serotonina, perfeito? Um pouquinho mais de serotonina, isso nos gera uma quantidade maior de saciedade. Então, como eu falo para os meus alunos, quem é ansioso, quem é depressivo, tende a ter problemas de apetite também. E muitas pessoas que começam a medicação, também percebe uma desconfiguração com a idealidade do apetite, certo? Porque mexe com a serotonina. A grelina também é um hormônio que tem a ver com a saciedade, perfeito? E ela é liberada quando o fundo do estômago começa a ficar vazio. Ah Leandro, mas está complicando. Um é remédio, o outro é fundo de estômago. O que que eu vou fazer? Vou engolir uma bola, uma bola de pelo? Calma, fica tranquilo, para tudo ter um jeito nessa vida, de forma natural, que fique claro nesse vídeo de hoje. Uma outra coisa também, é que quando nós estamos no estado de luta ou fuga, nós conseguimos, é, nos focar muito mais em sobrevivência, do que em em nutrição. Então, nós ficamos focados em lutar e esquecemos de comer. Como que eu faço a indução dessas coisas, a fim de diminuir o meu apetite e minha ansiedade por comer? Pois vamos lá. Vamos ao primeiro, tá? Serotonina. Então, a serotonina é um hormônio que, entre outras coisas, como prazer, relaxamento, diminuição de ansiedade, te dá saciedade. Qual é o suplemento que nos ajuda bastante com a produção de serotonina? A gente tem que fazer o processo inverso então. Serotonina está aqui, antes dela 5-HTP, antes dela triptofano, certo? Lá dentro do nosso corpo acontece processos que levam até a produção de serotonina. Então, uma dieta que é fraca de triptofano, vai ter uma fraqueza muito provável de serotonina. Agora, acontece que o triptofano é um aminoácido, que é bastante abundante, principalmente para quem come 2g a kg de proteína, e tudo certo. E é por isso que a suplementação de triptofano, triptofano, apesar de poder melhorar isso, é pouco eficiente. Por quê? Porque justamente o triptofano está sendo ingerido. Mas Leandrão, se está sendo ingerido, por que eu ainda continuo com fome, parece que a minha serotonina está baixa? Porque justamente a conversão do triptofano em 5-HTP depende. Depende de quê? O triptofano não é utilizado só para isso. Então, lá dentro ele tem muitas utilizações. Se estiver precisando mais aqui, ele fala, não. Deixa a serotonina lá quietinha, vamos usar aqui, perfeito? O que a gente vai fazer então? A suplementação de triptofano, você pode fazer em uma tentativa inicial. Depois, se não resolver, você pode usar o 5-HTP. Então, o triptofano que deveria virar 5-HTP, que vai virar por sua vez melatonina, serotonina, etc., você já manda ele diretamente. Não precisa mandar o triptofano, já manda o 5-HTP. Mais ou menos quanto, Leandrão? A dosagem que a gente observa aí na prática, é de 100 a 200 miligramas por dia. Algumas pessoas utilizam mais, quem tem mais carência de serotonina, mas não recomendo passar muito de 200 sem acompanhamento de um profissional. Porque pode dar um efeito rebote muito feio, de ter crises de ansiedade, enjoos, vômitos, perda totalmente de desempenho, libido, etc. Então, de 100 a 200 miligramas, nos parece que vai muito bem. Ele tem um efeito agudo, certo? Então, consumir aqui, meia hora, uma hora depois, fica mais alto. E ele fica por um período também, no nosso corpo, estocado. Então, quando você começa com a utilização do 5-HTP, você tem uma pequena experimentação do que ele pode ser, logo ali, uma hora depois. E também, depois de um tempo, mais ou menos, vai levar de uma, duas semanas, que ele começa a acumular no organismo. E aí, isso normalmente leva duas semanas. E aí, você começa a ter efeitos ainda mais eficientes. Então, não adianta tomar cápsula e não resolveu. Não. Vai ter uma pequena melhora, depois continua. Lembrando que a sua dose pode ser 200, a do outro pode ser 100, a do outro pode ser 50, 150, e por aí vai. Então, uma hora antes, mais ou menos, do momento que dá fome, o 5-HTP. Não tem que usar o 5-HTP para dormir também, etc.? Claro que pode, porque ele também se converte em melatonina, a serotonina é legal na hora de dormir. Mas, para a nossa finalidade, que é o apetite, nós vamos utilizar no momento que dá mais apetite. Então, vamos dizer que é à noite. Então, à noite, ali, 6 horas da tarde eu vou mandar. 100 miligramas de 5-HTP. Isso tende a tirar a ansiedade. Só que, nem só de serotonina sobrevivemos, em termos de conservar o apetite baixo. Temos outras coisas. Como eu comentei aqui, a grelina, que ela é secretada. Leandro Twin, qual que é a diferença de secretar e excretar? Você sabe qual que é? Excretar. Quando eu vou urinar, eu vou excretar. Estou colocando de dentro do meu corpo para fora, excretando. Secretar. Eu jogo de dentro do meu corpo, para dentro dele mesmo. Então, os hormônios são secretados. Eles são jogados na corrente sanguínea, mas eles vieram da onde? De dentro mesmo. Não foi para o meio externo. Então, quando o fundo do estômago está vazio, você começa a secretar grelina. E aí, você secretando grelina, você começa a sentir fome. Perfeito. É um mecanismo maravilhoso. Só que, quando a gente está buscando performance, o nosso fundo do estômago pode ficar um pouquinho ali, a depender, e você pode ali produzir a grelina, e querer continuar nesse estado, porque você está calculando um processo de emagrecimento saudável. Só que, você vai sentir fome. Como que eu vou fazer para melhorar isso? Existe uma fibra, que se chama psyllium, que aumenta muito o seu tamanho, quase 10 vezes. Então, imagina só uma coisinha, que você ingere mais ou menos 10 gramas, e ela vira quase 100 gramas. Mas, como é que ela vira? O que ela faz? Ela é mágica? Não. Ela absorve água. Então, não adianta você consumir ela, e não consumir água. Você vai ressecar as suas fezes, vai ser uma péssima experiência. Como ela é uma fibra, e absorve água, e ela hidrata também, o trato do intestino, você tem que tomar cuidado, porque o excesso também vai dar diarreia. Então, cada pessoa vai ter uma dosagem. Normalmente, ali, você vai falar de 5 a 10 gramas. 5 gramas é uma quantidade bem legal para se começar. Então, você vai mandar 5 gramas, com bastante água. O ideal é que fosse uns 300, 400, 500 ml de água, no horário que der mais fome. Então, vamos assumir que seja meio dia. Então, meio dia, eu mandei o meu 5-HTP, e ali, mais 5 gramas de psyllium, com bastante água. Então, eu já combati dois mecanismos. E o nosso combo, vai quase chegando à perfeição. Uma hora da tarde, eu vou almoçar. Já melhorou bem. Já estou bem mais tranquilo. Mas, eu quero dar aquele upzinho, aquela potencializada. O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar agora, a cafeína. Que é um alcaloide, simpático ou mimético. Mimetiza ações do sistema nervoso simpático. E, com isso, estimula a liberação de adrenalina, noradrenalina. Na verdade, ele imita tudo isso. Ou epinefrina e norepinefrina. E te coloca no estado de luta ou fuga. E isso diminui o seu apetite e aumenta o seu poder de saciedade. Então, o nosso combo está formado. 100 miligramas de 5-HTP, 5 gramas de psyllium, 210 a 420 miligramas de cafeína, 500 ml de água. Pode, eu posso trocar a cafeína pelo próprio café, onde já tem o líquido do café e mais a presença da cafeína? Perfeitamente. Só estou dando uma sugestão aqui, de usar a cafeína de uma fonte de cápsulas. Mas, dá onde você quiser. Manda a todos, uma hora antes da sua refeição. E você vai perceber o quanto que vai controlar a sua fome. A cafeína nós temos um limite diário, certo? Estima-se aí 210 a 420 miligramas para a maioria das pessoas. No 5-HTP nós temos um limite diário de 100 a 200 miligramas para a maioria das pessoas. E a psyllium também estima-se mais ou menos ali 10 gramas de fibras totais da sua dieta para cada mil calorias. Então, vai depender muito do seu intestino, como funciona. Isso requer teste. Mas, mais ou menos aí 5 a 15 gramas de psyllium por dia, não de uma vez. Mas, 5, 5 e 5 vai ajudar bastante. Você também pode utilizar a psyllium junto de uma refeição. Fiz o café da manhã e mando ela na sequência. Vai segurar o índice glicêmico dos alimentos e vai te deixar saciado por mais tempo. E vai monitorando o teu intestino. Soltou o intestino? Diminui um pouco. Está muito preso? Está tomando água? Não, não estou. Toma água? Tomei. O que aconteceu? Se eu continuar preso? Pode até aumentar, porque fibras é sensacional para a nossa saúde. Perfeito? Faça esse combinho e você pode utilizar até no dia do lixo. Estou com aquela ansiedade para comer tudo, Leandrão. Eu vou destruir. Eu vou estragar todo o meu resultado em um dia. Manda esse combi e vai para o teu rodízio. Vai chegar lá, vai comer metade do que comeria. Mas sem sofrer, tranquilo. E não vai estragar os teus resultados. Beleza, Leandrão. Mas como é que eu monto uma dieta para perda de peso? Você podia fazer um videozinho assim, passo a passo. Então, aqui eu coloco esse alimento, aqui eu coloco... Pois bem, já tem esse vídeo aqui. Passo a passo, com a tela filmada. Olha, mamão com adoçante esse aqui. Muito fácil. Montando uma dieta crutch. Clica aqui.